Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional diretamente do Clube Náutico Cearense Aqui na cidade de Fortaleza Conversar agora com o atleta aqui, campeão, como é seu nome? Alan Mitchell Alan Mitchell, qual é sua equipe Alan? Team Botelho Team Botelho, o que você achou do Brasileiro? Está feliz? Estou feliz, bicampeão mais uma vez Mais uma vez está tirando onda, né? É bicampeão brasileiro? Sim Você foi campeão ano passado aqui também? Não, foi lá em Natal Ah, você foi em Natal, está certo, ano passado o Brasileiro foi em Natal no Rio Grande do Norte Foi campeão lá e aqui, você é daqui? Você é de lá? Sou de lá Lá do Natal? Aham Beleza, então, vou conversar agora aqui com você que é o pai dele, como é seu nome? Leonardo Gomes E aí Leonardo, orgulho do filho, né? Com certeza, né? Ele treina muito, ele é muito esforçado É um menino muito bom, principalmente no colégio A gente principalmente querendo a ajuda do colégio com ele também Que o colégio ficou de dar um patrocínio a ele, a gente está me esperando, aguardando Como é que é o nome da escola dele lá? Colégio Curso Absoluto Colégio Curso Absoluto? Isso Como é que é o nome da diretora lá, do dono? Denise Ô, professora Denise, vamos arrumar uma bolsa de 100% aí, já que o atleta é campeão, formador de opinião Um exemplo do bem para a escola, vai ajudar lá a organizar disciplina, é um bom exemplo para a criançada lá Você está em que série, mano? Nono Está no nono ano? E nota, como é que está? Mais ou menos Mais ou menos, então, professor Denise, vamos ter que trabalhar um pouquinho nas notas Porque o esporte, mas também tem que ter a educação, né? Isso Você está novo ainda, sei quantos anos agora? Treze Treze Você pensa em viver da luta ou você pretende seguir uma outra profissão? Viver da luta Viver da luta? Vai querer ir para o MMA? Não Está empolgado agora só com o jiu-jitsu Beleza, então, cara Pai, quer agradecer ao patrocinador aí? O patrocinador sou eu mesmo, né? No momento O patrocinador sou eu e queria agradecer ao mestre que dá a bolsa para ele treinar Não cobra nada dele, eu sou muito grato a ele por isso Vamos começar com o mestre aqui, vem cá, professor Da equipe Botelho, né? Professor, e aí? Isso aqui já é conhecido, vale a pena, né, professor? Aquele sacrifício todo, né? Pessoal, pouca gente sabe, né? Que agora o jiu-jitsu está um pouco com mais dinheiro, está aparecendo na televisão Mas você é de uma época que o jiu-jitsu era muito pobre, né? Então você resolveu abrir um espaço na academia para poder tentar treinar os campeões E essa garotada aí aproveitar os melhores anos de jiu-jitsu que virão, né? É verdade No meu tempo eram só as medalhas mesmo, hoje eu tenho outras oportunidades em dinheiro, né? Hoje já é melhor para eles, né? Para mim, eu estou estacionando agora, né? Aí eu estou já passando as experiências para ele Então é um aluno muito esforçado Eu já dei a bolsa a ele, tem outras bolsas também na minha equipe A equipe está se formando Quanto por cento você tem lá? É mais de 20 Mais de 20? Caramba, isso aí é uma... Você abre muito mundo a receita, se você pegar uma academia que é 100 reais Vamos dizer, você está abrindo uma receita importante aí 2 mil reais por mês que deixa de receber Mas a importância é isso aí, ele trazer título para a academia e ser um aluno exemplar É isso aí, cara, parabéns aí Parabéns aí, pai O professor quer agradecer algum patrocinador, alguém que apoia a tua equipe lá? Agradecer aí o pessoal que apoia a minha equipe Tipo o governo do estado, que me patrocina também quando eu vou para fora Para lutar os mundiais, brasileiro, pan-americano Sempre eles estão chegando junto de mim E também pedir um patrocínio para meu aluno Que está se esforçando aí, querendo cada dia mais E principalmente no colégio É isso aí, o professor aqui que... Todo mundo pensa que o professor é milionário Mas ele está fazendo a parte dele, né? Está deixando de receber uma receita importante E ajudando as crianças Então não custa nada as empresas grandes Que tenham uma receita grande Ajudar isso aí, né? Vamos ver se a professora Denise Toca o coração na professora Denise Tenho certeza que ela vai dar essa bolsa aí de 100% Vai ser um grande exemplo aí, professora Professor, obrigado Parabéns pelo seu trabalho Obrigado por ter vindo Pai, obrigado aí Paulo Jesus Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Aqui na cidade de Fortaleza, Ceará, para o Bando Esportes Sim, bom, 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 bom Transcrição e Legendas Pedro Negri